Gente, desculpa o desespero. Por favor, dá socorro para o meu pai, minha mãe, Maria Leis e o seu Michel, caiu aí no córrego. Eu não sei o que aconteceu, ela só me pediu socorro que está caída no córrego. Eu estou no caminho para lá, gente, pelo amor de Deus, quem tiver mais condições aí perto, por favor, dá o socorro para eles. Eu não sei o que está acontecendo, eles não atendem o telefone. O áudio desesperador é da filha da Maria, de 75 anos, e do Michel, de 83. Eles estavam dentro de um carro que foi arrastado pela enjurrada para dentro do rio Arroizal, na zona rural de Trindade. O casal de idosos passava por essa ponte em direção à casa deles, que fica a cerca de um quilômetro deste ponto. A região já estava alagada e o carro em que eles estavam acabou sendo arrastado pela força da água rio abaixo. O carro do casal foi parar a 500 metros de distância da ponte e só parou graças a uma árvore. O veículo ficou praticamente de ponta cabeça. O casal, mesmo apavorado, conseguiu ligar para as filhas e pedir socorro. Elas acionaram os bombeiros que fizeram o resgate. A ocorrência em si foi uma ocorrência extremamente complexa. Eles tiveram muita sorte, apesar de todo o azar do acontecido, mas de não ter sofrido nenhum dano. O Major conta que o momento de encontro entre o casal e as filhas foi emocionante. A gente chegou aqui, estavam filhos, netos. Eles abraçavam a gente como se a gente fosse, assim, grandes amigos, pessoas muito próximas dele, porque conseguimos devolver para eles com segurança os pais. Então é algo que realmente marca a gente, por mais que somos profissionais, trabalhamos diariamente com isso, mas algumas mexem muito com a gente e essa ocorrência é um registro disso. Nesta tarde de sexta-feira, o veículo ainda permanecia no local, que é uma área de mata fechada e brejosa. O profissional da área aí vai ter bastante trabalho, porque o acesso não dá um acesso de carro, então vai ter bem dificuldade para conseguir tirar o carro dali. A ponte sobre o rio Arroizal é feita com manilhas e, segundo os moradores, toda vez que chove a ponte fica submersa. Toda vez que chove, alaga. Claro, eu entendo que ontem foi uma chuva que foi muito forte, mas essa situação que aconteceu não é raridade. Todas as vezes que chove, alaga, a gente fica ilhado, não tem outro acesso à região aqui. A prefeitura disse que fará uma estrutura de contenção nas laterais da ponte e que vai colocar um aviso sobre os riscos de alagamento na região. Maria e Michel estão bem, na casa das filhas em Goiânia, se recuperando do susto. Nós já iniciamos um trabalho aqui paliativo, já estava sendo feito um trabalho de manutenção, mas ele não foi suficiente para evitar uns transtornos maiores. Nós temos também um trabalho para fazer a longo prazo, que nos próximos, já tem quatro meses que nós iniciamos o estudo de revitalização dessa via e também dessa ponte. Nós vamos quadriplicar a vazão dela, porque na verdade não é uma ponte, isso aqui é um bueiro feito há muitos anos atrás e hoje não suporta a realidade.